Todos os heróis da One Piece numa incrível coleção de miniaturas. Luffy, Zoro, Chopper, Nami. Pela primeira vez nas bancas, a coleção oficial de miniaturas One Piece de uma qualidade excepcional. Além de um fantástico fascículo com todos os segredos de cada personagem e um magnífico póster. Luffy, o primeiro fascículo por apenas um euro e meio. Garantia salvado.